Marcelina, João Marcelo e André Luiz estão proibidos de entrar aqui, não quero! Ué, mas tem explicação? Tem, vocês ficam o dia inteiro infurnado aqui brigando e eu não tenho mais saúde pra isso! Ah, só isso, isso não é motivo, eu quero mais! O outro é que eu sou louca, não vai entrar, acabou, proibido! Tá vendo? Por isso que eu tô crescendo cheia de trauma, entendeu? Eu somatizo tudo no corpo, fico nervosa, não consigo parar de comer! Ah, quer dizer então que agora você ser gorda é culpa minha? Eu criei vocês aí, irmão, junto, a irmã é magro! Mas é gay! Por quê? Marcelina! Mãe, 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 olha o que você fez, garota, tá vendo? Meu Deus, vai, corre pra buscar ajuda, vai ver se tem alguém na casa de tia Iesa, vai lá! Corre, garota! Mãe, 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 eu acho que minha avó tá morta! E? Vem do pé! Tia, Jasmim, tia, tia? Eu já falei que eu não quero você aqui em casa, sai! Ué, você não tava morta? O problema é seu, sai! Anda! Tia, J şeker! Tia, J. Tia, Tia, Tia E, Tia!